Fala aí galera ligada aqui no EP Games Hoje a gente vai dar uma olhadinha como está um clássico Vamos ver como está Dragon Quest 3 HD 2D Remake Bora Mas antes de começar, duas coisinhas A primeira, se inscreve no canal, marca no sininho Todas as notificações, me segue lá no Instagram Eu não estou atualizando, mas vai lá me encher o saco Estou valendo tudo E a segunda é O jogo ainda não foi lançado Ele vai ser lançado para valer agora em 14 de novembro Meio de novembro Mas eu já pude testar o jogo Já pude ver como é que está E foi muito legal, muito legal Gostei muito de fazer esse teste Porque Dragon Quest é um clássico Ele não se deu Não é que ele não se deu bem no Brasil Ele não veio muito para o Brasil Porque quando ele foi lançado, cara, até que ele era de 80, 90 Lá atrás, não era tudo que chegava O jogo é muito popular no Japão A franquia Dragon Quest é fortíssima Aqui não pegou tanto Mas isso não tira os méritos do jogo Que é um clássico Porque muita coisa do que vem do RPG moderno Dos jogos que a gente joga Baldur's Gate Dragon Age Não sei lá Tem de lá Por exemplo, essas mecânicas de XP E evolução do personagem Teve muita, muita influência Do Dragon Quest Mas tudo bem Vamos ao que interessa Como é que está Dragon Quest 3 HD 2D Remake Vamos para o ativo De três linhas A primeira visual Que eu acho que isso é importantíssimo Afinal, estamos falando de um jogo Que foi praticamente Não vou nem dizer remasterizado Ele foi refeito A versão antiga Que eu acho que era do Super NES Da SNES Eles eram tudo pontinhos Você não via nada Não era que era feia Era o que tinha na época Agora a versão atual Está bonita Continua com o estilo pixelado Que eu acho muito bonito Acho muito legal Era muito nostálgico Mas está definido Está bonito Eles conseguiram A Square Enix Conseguiu colocar esse visual Refeito Então às vezes o cenário Está muito bonito A gente continua tendo o personagem Pixeladinho Mas o cenário está trabalhado Parece algumas pinturas Ficou lindo Estou colocando algumas imagens aqui Que dá para vocês verem Como está essa beleza Eu achei que está muito show de bola Esse é um ponto muito importante O visual O segundo visual é A trama O jogo Eu não vou falar da história em si Porque para variar A gente é um personagem E temos que salvar o mundo Não vou entrar muito nas detalhes Porque isso não começa a estragar O Dragon Quest 3 Ele tem uma pegada de trama De história muito forte Você tem escolhas As suas escolhas vão definir Ou direcionar O rumo das coisas O que você escolher Vai interferir Logo no comecinho Quando vai ter um momento Que você vai ter que responder Algumas perguntas Vale a pena repetir isso Só para você testar Para vocês já sentirem E verem como as suas decisões Vão interferir o jogo E toda a progressão A trama É legal Importante destacar Que o foco do jogo Não vai ser o grupo O foco do jogo É o personagem É o principal Porque é o grupo Que é muito legal E é isso que vai virar O jogo Então a trama É uma coisa que vale a pena Agora as mecânicas O Dragon Quest é um jogo De mecânicas simples Ele no jogo O Dragon Remake Está muito bem feito Está bem trabalhadinho A questão dos equipamentos A questão das roupas A evolução do personagem O que era muito bom Foi mantido Isso foi excepcional Eu gostei muito Do como ficou Como ficou Então ele está um jogo Suave e prático Ele não está um jogo Pesado Ele é um jogo Com uma mecânica Bacana A parte do combate Não que esteja ruim Não está ruim Vê gente Você tem duas opções Isso eu gostei muito Porque eles reaproveitaram Você pode fazer O combate mais automatizado Você faz lá as diretrizes O jogo meio que vai fazendo Ou você pode escolher Eu senti falta um pouquinho Do visual dos personagens No campo Mas aí é coisa minha Mas você tem ali Uma sensação De que dá para fazer Você pode direcionar Os ataques Você pode jogar magia Você pode curar Você pode usar item Isso é a essência Do jogo de RPG Sente falta De poder direcionar O alvo De forma mais específica Tem três vilões iguais Na sala três óbitos Eu quero pegar o do meio Tipo Tudo bem Faz parte Não é uma vida longa Mas é uma mecânica Que eu gosto muito Que eu acho legal ter Mas fora isso É a única ressalva Que eu faço Ficou bom O ponto negativo Do jogo Isso Não é relacionado Ao game Ao mecânica Até O jogo está em inglês Isso é muito comum Principalmente quando são Remakes Ou jogos clássicos Que são refeitos Não é comum ter idiomas É a melhor mudança De idiomas Mas O jogo está todo em inglês Então não temos a opção Português do Brasil O que é uma pena Uma pena Isso limita muito Os jogadores brasileiros Principalmente aqueles Que não dominam O tempo em inglês Então é uma pena Que Talvez no futuro Vê alguma atualização Algum update Alguma mudança Com o português do Brasil Mas por enquanto Textos e legendas Todos em inglês Ou japonês Não Tem mais algumas opções Acho que tem alemão Espanhol Tem mais umas opçõezinhas Se você quiser jogar o jogo E não dominar o inglês Você pode colocar o espanhol Vai ficar um pouco mais fácil Porque mesmo sendo um idioma parente nosso É difícil É uma opção Não deixa de ser uma opção Mas E o resto A dublagem Ou em inglês Ou em japonês A dublagem está bem legal Porque eles inclusive falavam em relação Fizeram umas mecânicas bacanas Então na prática geral O jogo está Top Eu estou colocando algumas imagens Dá para ver Tem algumas de outras Cifras de combate Que eu não cheguei a colocar Mas dá para ter uma ideia De como está Dragon Quest 3 HD 2D Remake Isso é só um preview Só um preview De como está o jogo Estou dizendo que está valendo a pena Está bonito Eu testei Vá É um clássico Tá bom Vou ficando por aqui Porque é só para dar um temperinho Um gostinho do que vem por aí Mais para frente Eu vou fazer um review Completasso Beleza? É isso aí gente Curte, comenta, compartilha E espero que você tenha gostado do vídeo Valeu pela audiência Fui!